E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Phoenix Wright Ace Attorney E eu finalmente posso dizer que estamos finalizando esse caso É isso, o dia do juízo final, pera aqui É onde que as coisas serão, enfim, resolvidas Muitas coisas, oh fuck, what? Um apagão? Por que você fez isso? O que? Desculpa, Vero O que houve? Mas, tudo que eu fiz foi tocar no seu ombro Que isso, Alice, é... What? Ela tem poderes de raio agora? Hã? Eu acho que ainda não passou o choque de quando eu fui atingida pelo tensor ontem Oh Enfim, hoje é o último dia do julgamento Boa sorte, Vero Ah, valeu, Alice Tento não me encostar de novo O Eduardo tá um poço de alegria, como sempre É, nem fala Espero que eu vou um carro, mas não precise pressioná-lo mais Ou não pressione mais Oh Hey! Mas o que pensa que está fazendo? Ah, desculpa Eu só estava pensando em te animar com um tapinha nas costas What the fuck? Eu nunca faria isso normalmente Alice Talvez fosse uma boa ideia você dar uma volta pra liberar sua energia lá fora Coitada Concordo É uma ótima ideia, Vero É E tentando eletrocutar mais ninguém durante o trajeto É, seria uma boa... Oh, fuck Epa, chapa Meu Deus, ela entrou O que foi que deu nela? Inspetor Gaspar, quanto tempo? Bom dia Senhor Espada Ahm Bom dia E aí, inspetor Como foi? Tranquilo Peguei nosso zelador fujão, como prometido Trouxe ele agora mesmo Foi ontem a noite inteira pra achar ele Obrigado, inspetor Gaspar Deve estar cansado pra caramba Nem tanto Depois do choque que eu levei ainda agora Eu me sinto recarregado O Yanni disse ter esquecido o próprio nome Mas só pode ser mentira Por que ele iria se vingar do Eduardo se ele não lembrasse do passado? Ele lembra sim E eu vou provar Próximo episódio Não 28 de dezembro 10 horas Fora o local Saúde de agência número 3 Aí vamos nós Declaro aberta a acessão para o julgamento de Eduardo Espada A defesa está pronta, meritíssimo A acusação está pronta Ah Ahm Certo Pois bem Chegamos ao último dia de atividades aqui nesse julgamento Peço a acusação que apresente provas irrefutáveis Entendido Ah Ele entendeu de primeiro? Quem diria? Ah Pois bem então Ahm Salvo karma Sinto-se livre pra proceder a leitura da denúncia Certo Graças aos esforços do inspetor Gaspar O zelador da locadora de barros foi apreendido No julgamento de ontem A defesa afirmou que o zelador fora o assassino Contudo Ele ainda há de afirmar essas suspeitas Gostaria de pedir para a defesa inquiri-lo tanto quanto for necessário Ok Pois bem Ahm Por favor Traga uma testemunha para cá Espero que ele não esteja dormindo como sempre Oh rapaz É hora dos senhores desse tribunal Crê que todos se lembram da nossa testemunha Ele mora na locadora de barcos às margens do lago E de lá testemunhou um acidente Além disso No momento ele perdeu a memória do seu passado Testemunha Porque fugiu daqui ontem Hã? A testemunha não está fugindo Como logo irá depor? Ah Entendo Pois bem Então Iniciar seu julgamento Por favor Ah É Que Tá bom Vamos lá Ah Me desculpe por ter saído ontem daquele jeito Mas não é que eu tivesse fugido Nem nada não É que eu fui comprar comida para a Nilce Ah não E já tinha concluído que eu não tinha nada a ver com esse incidente Quer dizer Eu precisaria de um daqueles motivos né E eu Não tenho nenhum Portanto Meu depoimento de ontem Ele se mantém Qual foi esse depoimento de ontem? Hum Pois bem Começamos Qual é que ele sabe então? Que tal? Comecemos Quer dizer Ele tem que saber o próprio nome Yann Iogurt Você é Yann Iogurt E eu vou provar Até a marca eu vou descobrir Manda ver Fênix É Desculpe por ter saído Daquele jeito Mas não é que eu tivesse fugido Nem nada não Pera É o mesmo que ele É que eu fui comprar comida para a Nilce Eu já tinha concluído que não tinha nada a ver com esse incidente Então Quer dizer Eu precisaria de um daqueles motivos Não é E Eu não tenho nenhum Aham Como você pode dizer que não tinha motivo? Eu discordo em gênero, número e grau O senhor guardava rancor contra o senhor espada e contra a vítima Roberto Raimundo Por isso o senhor se vingou deles, não é verdade? Não me faça rir, senhor veríssimo A testemunha não tem recordações de nada de vários anos atrás Ele não pode guardar rancor É fisicamente impossível Eu tenho que provar que ele está mentindo sobre a perda de memória Senão essa discussão vai ficar batendo na mesma tecla até o julgamento acabar Uma coisa de cada vez Primeiro Preciso provar que esse homem é quem ele é É só fazer isso que o motivo se revela por conta própria É Mas como que eu vou provar? Ahm Não é que eu não tivesse fugido É que eu fui comprar comida para a Nilce Já tinha concluído que não tinha nada a ver com o incidente Tá Eu acho que eu vou ter que Pressionar nisso daqui O senhor perdeu boa parte da sua memória, não? Aham É o que parece Então como pode saber que não tem nada a ver com o incidente? Ah Ou talvez Só talvez o senhor esteja mentindo quanto a sua perda de memória Você sabe sim Você sabe quem você é A testemunha já depois Com clareza que não se lembra de quem é Se está acusando de mentir Então mostre-nos uma prova Como que eu vou provar que ele Que passa na cabeça desse velho biruta É impossível Eu fico feliz de vê-lo voltar a razão, seu velhíssimo Muito bem, testemunha Por favor, prossiga Posso falar uma coisa, seu velhíssimo? Ah Sim, meritíssimo O senhor vem repetindo a mesma coisa já há um bom tempo Eu tô ficando de saco cheio disso Não aguento mais Questionamentos sobre as memórias da testemunha Quanto ao passado e, bom A falta delas Mas isso tem qualquer relação com o caso aqui em questão? É claro que tem, meritíssimo A testemunha afirma não ter nada a ver com o caso E não ter motivos Mas ambas as afirmações são mentiras É Como vão provar isso, Fênix Ordem, ordem Seu velhíssimo Há um sério problema com a sua acusação Ou O senhor está dizendo que Sabe quem a testemunha é É exatamente isso, meritíssimo Tch Ha Declaração interessante Eu também adoraria saber, então Quem ele é? Não, Buck, desentendido Vão Karma Seu velhíssimo Por favor Diga-nos o nome do testemunha Ele é Iani Iogurte, meritíssimo O seu nome é Iani Iogurte Um ex-oficial de justiça Hã Por essa eu não esperava Iani Iogurte, hã Seu nome é familiar Hã Iani Iogurte No incidente da L6 Faz sentido o juiz ter ouvido falar Foi um caso bem conhecido Mas O que isso quer dizer? Meritíssimo Se esse homem é Iani Iogurte Então ele tem sim um motivo Não, 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 não E mais uma vez o senhor tira conclusões precipitadas Senhor Veríssimo Esse homem, essa testemunha Iani Iogurte Teoria fascinante Todavia Como o senhor pretende provar isso Só o tribunal Hã Hum Este é um tribunal de justiça Caso tenha esquecido Provas são obrigatórias Por mais repetitivo que possa parecer A testemunha perdeu a memória É agora Eu tenho que fazer isso agora Se eu não conseguir provar Aqui e agora Que esse homem é Iani Iogurte Eu não terei mais pra onde correr Feiro O que? Como vai provar isso? Tem como provar que ele é o Iani Iogurte? Não se preocupe Na verdade É bem simples É? Ah Meritíssimo Por favor Colete as impressões digitais desse homem Para então nos compararmos Com as impressões digitais arquivadas De Iani Iogurte De 15 anos atrás Genial Entendi Faz sentido Ah O que foi? Eu lamento muitíssimo Senhor Veríssimo Por quê? Minha testemunha não tem Pressões digitais Oi? Como assim ele não tem Pressões digitais? Oi? É que Antes de ser exiladora Trabalhava em uma instalação química Eu queimei meus dedos Durante o serviço Tá brincando Iani Iogurte Sua cobra Eu não acredito Ele conseguiu Ele queimou as próprias digitais Para esconder o passado Hum Bom O que você fará agora? Senhor Veríssimo Chorar Chorar Bom Parece-me que esse caso Está encerrado Não concorda Não Eu sei o que aconteceu Eu sei de tudo Eu só Não tenho como provar Mas ainda assim Eu não posso deixar as coisas Acabarem desse jeito Eu não posso perder Tende a haver uma outra maneira Tem que ter Não há ninguém Ha-ha-ha Ah-ha Hilário Esse Von Karma ainda é mais chato Quando vence Pera Pera Talvez Chamar o papagaio dele Para a tribuna O que foi Vero Não Não é sério Que você vai Meritíssimo A defesa Eu gostaria de aceitar A proposta Do senhor Von Karma Aceitar? A minha proposta? Exatamente Meritíssimo Eu gostaria de interrogar O papagaio Da testemunha Chama aquele pássaro Ordem Ordem O veritíssimo claramente Ficou maluco Vejamos O que o senhor acha Von Karma? Precisa mesmo perguntar Isso é um traje Eu protesto Eu protesto Não Eu protesto Foi o senhor Que sugeriu Que eu inquirisse O papagaio Von Karma E eu tenho o direito De seguir a sua sugestão Bom Se está mesmo Desesperado A essa altura Então por favor O palco é seu É claro que Se o senhor for mesmo Em frente com isso E não chegar a nada Espero que esteja pronto Para as consequências Ahn Eu estou Vou interrogar um pássaro Cara Eu estou louco mesmo Então Irá querer mesmo Seguir com o seu joguinho? É claro que sim Põe a ave Na tribuna Pessoal Eu irei Inquirir Lá Meritíssimo Ah meu Deus do céu Isso não vai acabar bem Essa é a coisa Mais ridícula Que eu já ouvi Em toda a minha vida Von Karma Traga Traga o papagaio Ai meu Deus Isso vai ser Lá É um pássaro Sim Pássaro e tanto Colorido Poderia nos dizer O seu nome O seu nome Não adianta Cara Você tem que falar O nome dela antes A testemunha Está me ignorando Pessoal Deve ser dureza Ser ignorada Por uma ave Muito bem Então testemunha Quem é o seu dono? Faça o favor De Depor para nós Eu sei lá O que vocês Aves fazem Mano Isso vai ser incrível Olá Olá Curru o Paco É ele não é de falar muito Né Ele é um pássaro De poucas palavras Hum É de fato Uma testemunha Muito direta Ao ponto Com certeza O depoimento Mais sucinto Apresentado Até hoje Pois bem Pode dar início A sua inquirição Você está zoando Ah O que você vai fazer Vero Eu sei lá Alice O que a gente faz Agora Eu vou mesmo E querer isso Wtf Olá Olá Corru o Paco Ah Eu protesto Ou melhor Pressiono Testemunha Não pode satisfazer As indagações Do tribunal Com apenas um Olá Eu exijo Que você deponha Alice Fala com ela Ah Tá Mas o que que eu falo Ah Pergunta se a gente esqueceu de algo Foi o que Fez ela falar da última vez Não foi Você me lembra bem A de ontem Nilce Nilce A gente está esquecendo de algo Corru o Paco Não se esqueça Do DLC Corru o Paco É Se eu conseguir fazer A Nilce Falar isso Aqui Vai provar Que o zelador Tem sim Alguma ligação Com o DLC É E aí Então nós vamos Poder mandar Ava embora Nilce A gente está esquecendo de algo Olá Olá Corru o Paco Vá se ferrar Nilce Não Não era isso Que você devia dizer Esquecido Uma coisa Que a gente Se esqueceu Vamos Olá Olá Corru o Paco Ai meleca Não está dando certo Verão Ela não está falando E agora Isso é um absurdo Por que que ela não fala Algum problema Veríssimo Espera aí Não vai me dizer Que o Von Karma Previu isso Ah não Não tem como ele ter Reeducado um pássaro Tem Não em um dia Será que ele treinou A Nilce Para não responder Se a gente Dissesse que se esqueceu De algo Que era Qual é Desse cara Ele é louco Quer dizer Quer dizer Eu sou mais Pedido para ela Vim para o tribunal Mas Bom Eu acho que a gente Devia tentar arrancar Alguma informação dela Eu tentei Temos que mostrar Para o juiz Que o dono dela É o senhor Yaguchi Mas como Olá Olá Com o Paco Anda logo Caçamba Eu quero comer Ai não Droga Foi sem querer Eu não queria ter Passado de novo O que que eu faço Aqui cara Eu só tenho Redicências E o bicho Falando lá Testemunha Não pode Se fazer Ah eu já li isso Droga Ai caramba Ah pera Ahá Qual o seu nome Talvez eu devesse Fazê-la dizer O próprio nome É Nilce Nilce Qual é o seu nome Eu sei que Soa um pouco Redundante Mas Nilce Nilce Corro o Paco Senhor Veríssimo Como é que Já tínhamos entendido Que o nome dessa ave É Nilce Existe alguma relação Entre isso E a identidade Do dono dela Tem sim Existe sim Meritíssimo Oh Fale por favor Então Ha Fascinante Está insinuando Que o nome desse pássaro Comprovará a identidade De seu dono Então mostre-nos Tal prova Vero Não é você que está levando Esse blefe todo Longe demais não Escuta Não estamos aqui Para responder A questão de Quem é o zelador Estamos aqui Para provar Que ele é O Ian Iogurte Tudo que temos que fazer É provar Que há uma ligação Entre o nome Nilce e Ian Iogurte Ah Meritíssimo A prova de que O nome da ave Revelará a identidade Do zelador É É Ahm Agora você me pegou O jogo Ah O processo dele seis Não Talvez Tem que ter Alguma coisa Relacionada Ao DLCs Não é Digo Ela sabe Do incidente Não Essa foto não Autoposso do Roberto Hum Não Eu acho que também não O que pode ser Cara Talvez o processo Vamos tentar o processo E se não foi O processo Do DLCs Fantástico Aham Que enorme arquivo O senhor trouxe Para nós Em que página dele Está a tal prova Mostre-nos agora Ou pare de desperdiçar Nosso tempo Hum Muito bem Senhor Veríssimo Mostre-nos a página Em que parte Do processo Está a informação Relacionada Ao nome do papagaio Aham Era no dados Do suspeito Eu acho Não era Está na página Dados do suspeito Meritíssimo Ah Você leu mesmo Ou só está chutando Não interessa Essa página Tem todas as informações Pertinentes A Yane Ogurt Logo após a sua prisão A noiva dele Cometeu suicídio Estão vendo Hum É verdade É o que está escrito Aqui E qual era O nome da noiva Nilce Avelar Ah Nilce Igual aquela mulher Cadê a chave A esposa do leão Ela é bem parecida Com a Grey Do Grey's and Army Eu vou te falar Eu gosto muito Dessa série Estou quase acabando ela Precisamente Meritíssimo Ele quis se lembrar Do nome da noiva Que havia cometido Suicídio Por isso Ele deu o nome Do seu papagaio Dela Eu entendo Acho que é uma possibilidade Nossa testemunha Ser louca Aham Bá Tchê Não passa de mera coincidência Minha netinha tem um cão Chamado Fênix Então senhor Fênix Veríssimo Isso faz do senhor noivo Da minha neta WTF Ela só tem 7 anos de idade Cara É verdade Isso seria crime E você seria preso Fênix Isso por si só É uma prova fraca Em um julgamento Sobre homicídio Seria necessário Termos Outra prova adicional Ai caramba Onde que vou arranjar isso Fêro A gente está tão perto Só mais uma Se a gente arranjar Só mais uma prova Eu sei Mas qual Eu quase fiz a voz dela ali agora Pois bem Então Testemunha Prossiga Ela não vai falar nada Cara Olá Corro Paco Tá Mas eu tenho mais uma coisa Pra Falar ali na hora Blá 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 Fala com ela E ele se Nilce Cadê a chave Isso é uma clara referência A A senha do cofre Por quê Fazer ela falar qualquer coisa É melhor do que deixar Ela sem falar nada Tá Fui eu Fênix falando Que minha voz falhou um pouco Nilce Cadê a chave 2812 2812 Papagaio É mais fofoqueiro Então Senhor Veríssimo Não está insinuando Que esse número Tem relação aos zeladores Tá Ah Na verdade Tem sim Eu estou sim Por isso pedi Para que ela dissesse Ha Ridículo Como poderia A senha de um cofre Nos mostrar Quem é o zelador Mostre-nos A prova disso O que poderia ligar Esse número Com a verdadeira identidade Do zelador Eu te digo O que é Meu camarada Ou melhor dizendo Meu chapa O processo Do caso DL6 Por que tamanha Obsessão Com esse caso Senhor Veríssimo Em que ponto Do documento Se encontra A informação Ligada Sendo cofre Ah Eu li isso Ou vou chutar de novo Resumo do caso Na página Resumo do caso Meritíssimo Se eu errar Me deixa tentar de novo Resumo do caso Para ser mais específico Na data Em que o incidente DL6 Ocorreu Na data Do incidente 28 de dezembro Cara Esse vídeo Tá um dia atrasado Toda série Tá um dia atrasado Ora Vejam só É a data de hoje E o número Da ceia do cofre É 2812 Ah Ele usou A data Do incidente DL6 Como a combinação Do cofre Meritíssimo Tamanha era a importância Da data Para ele Entendo É uma coincidência Muito interessante De fato É comum As pessoas usarem Datas como senhas É o mesmo uso Do meu aniversário Na ceia do banco Bate Não é uma prova concreta A ceia no meu cartão É 0001 Eu escolhi Porque eu sou O número Ah Que arma Ah Só nos dê o número De trás Agora Não tem absolutamente Nada a ver Com datas Nada Já basta Você pode me passar O seu cartão Só pra conferir uma coisa Acho que já chegamos A uma conclusão É tudo Mera coincidência Essa é uma possibilidade Sim Contudo Vejo duas coincidências Simultâneas E mais como um Padrão O O que está dizendo Eu não acredito Chame o zelador Da locadora de barcos Imediatamente Ele finalmente Nos ouviu É Caraca Juiz Eu te amo Testemunha Diga-nos o seu nome Esperem A testemunha Não se lembra Do Não Está tudo bem Ah Uh Eu já consegui O que eu pretendia Chega disso Vero Ele está completamente Diferente Esse é o verdadeiro Iane Imagino eu A marca Original de iogurte Ele vem se comportando Como um velho Fraude Para esconder Sua verdadeira identidade E vem fazendo isso Há 15 anos Bom Então Eu vou perguntar Mais uma vez Por favor Conte o seu nome Para o tribunal O meu nome é Iane Yogi Eu não sei de onde Tiraram o iogurte Mas 15 anos atrás Eu trabalhava Como oficial de justiça Bem aqui Neste tribunal Pera Não é iogurte Ordem Ordem Iane Yogi Hum Quer dizer então Que foi você o senhor Que matou Roberto Raimundo E depois Tentou incriminar O Eduardo Espada Hã Sim Fui eu Eu sou o culpado 15 anos atrás Me chamaram A tribuna Para depor Roberto Raimundo Ele disse Que eu era Mentalmente instável Me disse Que eu conseguiria Provar minha inocência Me faria escapar E por isso Eu fingi Ter um dano cerebral Eu Eu era inocente Eu juro Mas ele não Acreditava em mim No fim Vencemos o julgamento Mas eu perdi Tudo Eu perdi Meu emprego Minha noiva Meu lugar Na sociedade E foi então Que Recentemente 15 anos Depois Eu recebi Uma encomenda Acompanhada De uma carta E uma pistola Na carta Na carta O plano Era minuciosamente Explicado Um plano Para eu me vingar Daqueles que arruinaram A minha vida Pouco me importava Quem havia mandado Tudo o que eu pensei É que essa era Minha chance Após 15 anos Enfim Minha chance De me vingar De Roberto Raimundo E Eduardo Espada Eu não tenho Arrependimentos Espere um instante Se vingar Do Eduardo Espada Ora bolas Por que ele O que quer dizer com isso O meu menino Não fez nada Para você Eu acho Eu não tenho permissão Para falar Sobre esse assunto Mas Por que não pergunto Para o próprio Senhor Espada Ainda bem que ele falou Algo que dá para seguir Com uma preposição A questão é Eu confesso Que fui eu Que matei Raimundo Acho que foi isso Que ele falou Eu pulei muito rápido Volcar Onde está O senhor Yogi Preso Meritíssimo Ao meu ver Não havia espaço Para dúvida Na confissão dele Quer dizer então Que o réu O Eduardo Espada É Inocente Nesse caso Pelo menos Hum Pois bem Poderia o réu Comparecer à tribuna Quero ter uma palavrinha Com ele Olá Eduardo Quanto tempo Há mistérios A serem resolvidos Aqui Mas pelo menos Sobre este caso Em particular O senhor está livre De suspeitas Assim sendo Gostaria de seguir Com o julgamento Sobre o assassinato De Roberto Raimundo Alguém se opõe Eu não Está todo mundo bem Pode falar Eu não estou acreditando nisso Por que o Von Karma Não falou nada Pois bem Então Eu declaro o réu Senhor Eduardo Espada Inocente Hell yeah Festinha para celebrar Galera Uhul Yuppie Isso é tudo Eu declaro encerrada a sessão Protesto Oh What? Alguém acabou de dizer Protesto Logo depois de eu bater Com o meu martelo Ai Não foi Von Karma Dessa vez Eu não acredito Que foi o que eu estou pensando Que é Espera aí Quer dizer Então que Não Aquele estúpido Eduardo Meritíssimo Eu protesto Contra o julgamento O que? O que o senhor quer fazer com isso? Eu não sou nem de longe Inocente Como acabamos de ouvir Yanni Auguste Matou o Roberto Raimundo Em nome de vingança Mas vingança Pelo que? Feiro Ele abriu a boca Bate nele Provo transparado Tentando confessar Ele vai se declarar culpado Vai falar pra todo mundo Que foi ele Que é o assassino Dois filhos dele seis Ele vai contar Que matou o próprio pai Não O que que eu faço? Eu não posso deixar Por favor Espara Qual é? O virendito já foi definido Ele já bateu o martelo Respeita o martelo Por favor Ah não O que que tu quer agora Karma? Vai embora Aconteceu uma coisa semelhante No julgamento de ontem Não Eu lembro de uma certa Testemunha Que também pressou Depois de o veredito Ter sido dado Foi o Mauro Nós temos de ouvir Essa nova declaração Temos de ouvir O que Eduardo Espada Tem a nos dizer Ele tem razão É nosso dever Escutar O que o senhor Espada Tem a dizer Mano Eu juro por Deus Espada Cala A porcaria Da sua boca Eu imploro 15 anos atrás Eu venho tendo O mesmo sonho Um pesadelo Nada mais Que um pesadelo E é o que eu digo Pra mim mesmo Mas agora eu sei Que não era Só um sonho E Annie Eugurt Não foi o assassino Você tá falando Do incidente Que tirou a vida Do seu pai? E a julgar Pela distância Do tiro Também não foi Um suicídio Estava tudo Tão claro Um assassino Responsável Pelo incidente DL6 Fui eu Meritíssimo Eu admito A minha culpa Eu sou o assassino Do DL6 Cujo prazo De prescrição Se encerra Hoje Ocupado Sou eu E por que você tá apontando Pra mim então What the fuck Ordem Ordem Mas que reviravolta Inesperada O réu Após julgado Inocente Admitiu a culpa Por um outro crime Hum Um crime Cujo tempo limite Para retomar A sua discussão Se encerra hoje Intrigante Eu diria Ou meio burro Talvez Para ser franco Eu não sei como lidar Com essa situação É a primeira vez Que eu tenho Um réu tão burro Assim Bate Apenas prende ele logo Não é óbvio É? Por que seria tão óbvio? Realizaremos Um julgamento Aqui E agora Outro Julgaremos Esse homem Por seu crime De 15 anos Atrás Você tá brincando Que a gente vai Voltar em tudo Não Ah não Espada Eu acho que gostaria De propor Um intervalo De 5 minutos Tomarei esse tempo Para refletir Sobre a ação Que irei tomar E também Poderia assistir Como termina O episódio De Grey's An Army Onde eu parei Eu declaro Suspensa Sessão Para recesso Céus Cara Isso tá ficando Cada vez mais difícil Graças ao espada Tava tudo certo Tava tudo certo Seu cretino Minhas esculpas Fênix Eu acho que Acaba de fazer Todos os seus esforços Terem sido em vão É Os do Gaspar também Senhor espada Não dá pra acreditar Nisso Senhor Quer dizer O senhor Matou O seu pai Eu também Não queria acreditar Espetor Mas Essa é a verdade Eu mereço Ser punido Por ela Homicídio É homicídio Não importam As circunstâncias Isso é loucura Loucura Vero O que você está fazendo Ah Ah Só dando mais uma lida Nos autos do processo Preparando minha pasta Pasta? Ah Pra quê? Ah Não tá na cara? Eu vou provar A inocência Do Eduardo Espada Ah O quê? Do Do que você está falando Meu chapa? Ele acabou de fazer Uma confissão Acabou de admitir Que o culpado Foi ele Na frente De todos Do tribunal Foi mal Eduardo Mas eu não acredito Nesse seu Pesadelo Como é que é É só Um sonho Não é real A verdade está bem aqui Nos autos do processo Enfim É bom vocês se prepararem A verdadeira batalha Só está começando Ai meu Deus Eu vou provar A sua inocência Confie em mim Fênix Eu não sei o que dizer Estou sem jeito Está legal Vamos lá Para mais uma vez O tribunal Graças ao Espada Bom Gostei de retomar O julgamento O episódio Foi uma bosta Não gostei dele Senhor juiz Eduardo Espada Já admitiu Sua culpa Ele já confessou A autoria Comecemos a ouvir O depoimento E depois Deixamos a defesa Realizar Sua inútil Incrição O prazo De prescrição Sobre o incidente Dele sem se encerrar Hoje Não é do meu fetinho Mas Quero seguir a risca Esse julgamento Entendo Alguma objeção Defesa Nenhuma Meritíssimo Von Karma Você sabia Desde o começo Que isso ia acontecer Não é mesmo Pois bem É no ar Do espada Por favor A tribuna Real Informe Seu nome Profissão Eduardo Espada Sou promotor De justiça Senhor Espada Quinze anos Atrás O senhor Acidentalmente Matou Seu próprio Pai Gregório Espada Correto 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 Pegou um pouco De armas Vamos lá Naquele dia Eu Tinha ido Para o tribunal Para assistir Um dos julgamentos Do meu pai Na saída Houve um terremoto Prendendo Tanto a mim Quanto a ele No elevador Meu pai E o senhor Yogi Perderam a compostura E começaram A discutir Foi então Que um objeto Pesado Caiu Sobre os meus Pés Eu o peguei E joguei No senhor Yogi Só queria Que eles Parassem De brigar Um instante Depois Houve um Disparo E depois Um grito Um grito Assombroso Eu me lembro Dele Até hoje Pera Mas ele não Tomou um tiro No coração Que isso é tudo Espera aí E até Recentemente O senhor Achava que Sua memória Era Apenas Um sonho Fiquei Umas 5 horas Preso No elevador O oxigênio Dentro dele Se esgotou E eu perdi Minhas memórias Então Bah Mesma Ligação Do Yogi Pois bem Meu veríssimo Sua inquireção Por favor Certo Minutíssimo Ok Isso que ele Falou Foi muito Estranho De ter ouvido Um grito Naquele dia Eu tinha ido Para o tribunal Para assistir Um dos julgamentos Do meu pai Na saída Eu vi um terremoto Prendendo tanto a mim Quanto ele Meu pai E o senhor Yogi Perderam a compulsura E começaram a discutir Foi então Que o objeto Pesado Caiu Sobre os meus pés Eu peguei Eu peguei E joguei No senhor Yogi Só queria Que eles Parassem De brigar Um instante Depois Eu vi um disparo E um grito Foi ouvido Um grito Assombroso Lembrou-me Quer dizer Lembrou-me dele Até hoje Aham Aham Ok Calma lá Eu tenho que provar Alguma coisa aqui Não é Essa bala Ela tem que ser usada Aqui agora Mas O que eu uso Para refutar ele Dá para ver Que tem dois tiros Aqui nessa cena Não é Um no pai dele E um na janela Mas Eu imaginarei Que o tiro Veio da janela Então Não Pera Mas Foi confirmado Já que foram dois tiros Não foi Ai meu Deus Esse caso é muito complicado Ah Ok Calma lá Talvez não seja isso A prova Talvez eu tenho que Tentar tirar a informação dele No que eu estou suspeitando mesmo Não achei ninguém naquele dia Nasceu novo terremoto E ficaram presos Ok Isso tudo bem Meu pai e o senhor e o Yogi Perderam a compostura Começaram a discutir Foi até que o objeto caiu Eu peguei Só que eu queria que eles Parassem de brigar E nessa hora ele ouviu um grito Um grito muito suspeito Eu diria Porque Se não fosse pelo grito Por que outro motivo Não tem como alguém gritar Depois que toma um tiro Diretamente no coração Não é A bola passou direto Nos ossos Nem encostou nele Foi direto no peito Peguei esse jogo Só queria que eles parassem de brigar Tá legal Eu vou ter que usar isso Ah Elevador Havia pouco oxigênio Dentro do elevador Na hora do incidente Tá Advogador de defesa Presa do elevador Saindo em urgência Tá Eduardo, nove anos Uma bala encontrada no coração A arma do crime foi disparada duas vezes Tá vendo? É isso Foi disparada duas vezes Então uma vez não pegou no Gregório Porque senão Não teria sido só um tiro direto Ok É isso Eu tenho que usar esse troço Meritíssimo Essas declarações contradizem com a prova É o que? Outra diz Eu não vejo nada contraditório O que? Ah não Eu errei Protesto negado Ah, fuck Sério? Ah, isso não saiu muito bem Eu fiquei meia hora pensando pra isso Peguei esse... Ah, meu Deus Ele jogou no seu Yogi Tá Um instante depois Houve um disparo E depois um grito Será que eu... Eu pressiono quanto a isso Cara, é só um grito É uma experiência minha Não dele Eu preciso de uma experiência da testemunha Pra poder ser mais válido aqui Só eu não vou conseguir Convencer todo mundo É a minha palavra contra a de todos Meu pai seria o Yogi Perderam o composto E começaram a discutir Foi então que o objeto pesado caiu sobre os meus pés Ok Eu tenho uma aposta Eu só... Vou pressioná-lo primeiro Porque eu não quero arriscar Perder mais pontos Você já sabia que se tratava de uma pistola Quando eu jogou? Eu acredito que sim Eu sabia que era perigosa Mas... Estava difícil de respirar Então... Eu entrei em pânico Em suma Está dizendo que jogou a pistola No Sr. Yogi Eu estava... Desorientado Tá legal, tá legal Então... Não sei se depois Eu ouvi um disparo E depois um grito Esse grito É isso que me incomoda E eu vou usar de novo O que eu tenho do processo DLCs Pra tentar protestar Você está certo de que eu ouvi um disparo? Pera, não era isso que eu queria Ressaltar Sim, eu tenho certeza absoluta Eu ouvi o tiro E... Depois um grito E depois tudo escureceu Eu permaneci inconsciente Até a equipe de resgate chegar Compreendo Eu não Porque eu sou burro Não meritíssimo Infelizmente o Sr. não compreende Dê uma olhada nesses papéis Eles claramente contradizem O depoimento da testemunha Oi? O Sr. adora mesmo recorrer a esse documento Não é? Eu não o aceitarei como prova A menos que o Sr. nos diga Em que página está Qual a página que contradiz o depoimento De Eduardo Espada É os dados da vítima Vejam os dados da vítima Do processo Aqui está escrito claramente A arma do crime foi disparada Duas vezes Só pode significar uma coisa Eduardo Espada Só ouviu um disparo Mas a arma do crime Disparou dois tiros O primeiro foi o disparo acidental De quando a pistola foi arremessada Mas então Quem foi o responsável Pelo segundo tiro? Tchau